Salve, salve rapaziada! Geração Gamer de volta, se liga! Mais um vídeo do garoto Calvo Nel, o garoto Neumar E a gente já tem logo de cara o primeiro jogo das quartas de final, oitavas de final da UEFA Europa League barra Sul-Americana Galera já sabe como funciona esse patch Vale lembrar que a gente também passou de fase, ganhamos dos pênaltis do Furacão na Copa do Brasil E já estamos aí nas quartas de final pra encarar o Atlético Paranaense Aliás, eu tô viajando, né? A gente ganhou nos pênaltis, foi do Bahia, cara E sim, vamos pegar o Furacão nas quartas Já no Campeonato Brasileiro, ainda dá pra sonhar, tem alguns jogos pra jogarmos E estamos a 8 do líder Palmeiras e a 1 do Corinthians A gente quer permanecer no G3 pra ficar de boa, mas o G4 também dá vaga direta pra próxima Libertadores Porém, véi, ó, tem 3 pontos ali o Furacão, né? O Furacão tá 4 pontos do nosso time E tão caindo ali o Internacional, o Coxa, o América e o Goiás Calvo Nel tá preparadíssimo pra mais um jogo, véi Vamos enfrentar aí o time do Sevilla Então, lembrando que ele pode sim, mano, no futuro aí ter mais cabelo E quem sabe hoje mesmo já cresce um pouquinho Por enquanto ele mete a máquina no zero que tá dando sorte Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga lá no Instagram e vamos juntos, caras Pra mais emoções aí do Calvo Nel Me sigam também no Geração Gamer 2 Tem uma série frenética de DLS 23 É lá o canal de futebol mobile Garanto, você vai curtir Bora pra cima, mano! Juizão autoriza Vamos ganhar do Sevilla Primeiro jogo fora de casa Ó, tá lá no chão aí, peixe Vamos trabalhar tranquilo, com calma Tá 0x0, a gente joga pelo empate aqui Porque a gente pode decidir na vila No caso, na Neo Química, onde a gente tá jogando Mas aí tem Calvo Nel, tem chance de ataque Ele já vem pra ponta, limpou, rolou pra trás Ai, desviou no marcador Segundo tempo então Seguramos o Sevilla Os caras não chegaram, pra ser bem sincero, né? Parece que o time deles não tem muito futebol aqui não, vai Mas vamos ficar de olho, ficar atento Calvo Nel já abre essa jogada E aí? E aí o passe não chega Só toca Só toca, mano Isso, garoto Isso, garoto Vem Calvo Nel Vem tentando Limpa, 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 limpa Botou na frente agora Chutamos Mas não saiu forte A jogada foi boa Novamente jogada individual Do nosso craque da camisa 10 Aí o Benega, hein? É verba nega Mais um ataque do Sevilla Os caras tão chegando nesses chutes aí Sempre perigosos Já bateu uma falta rápida aí o time do Peixe Calvo Nel pediu no meio Bola não chega O Sevilla vem pro ataque A gente vem voltando também pra ajudar a defesa Tá acabando, mano, o jogo Agora pode ter uma boa Se meter ela pra correr E ele manda Calvo Nel na linha de fundo Vai, garoto Tá Mais um cortezinho ali A gente metia na área Vamos lá Bom giro Limpou ali a marcação Já vem no corte Que isso? Olha o Calvo Nel Parou no goleiro No rebote Tem bola na rede Tem um golaço do Santos Ela teve desvio O Lucas Braga Meteu lá dentro Mas olha só a nossa jogada, moleque Partimos pra dentro Calvo Nel Quadrado e X Ficou livre O goleiro fez uma defesaça Mas aí tinha o nosso companheiro Pra fazer o gol da vitória Nos acréscimos É o time que sempre decide nos minutos finais Aí, ó Fim de papo, molecada Vamos jogar por um empate Lá na Vila Belmiro Ou na Neuquímica E pra nos colocar sonhando novamente com o título Olha o que temos agora Trigésima rodada Duelo contra o líder Palmeiras E tá com os portões fechados Em punição aí pro Verdão Sem torcida no estádio A gente joga então de certa forma Tendo sorte nisso, né? Que a torcida impulsiona o time sempre Aí o Calvo Nel já dominando Já partiu pra cima do Gustavo Gomes Botou ela na frente Carregou Vai Calvo Nel Freia Limpa Vai meu garoto Vai meu garoto Capricha nessa Bateu Eu jurava que ela ia carimba O ângulo, mano A Coruja já até saiu batendo asa Ficou assustadinha nessa finalização do Calvo Nel Podemos ter um contra-ataque Vamos ter Vamos ter esse contra Calvo Nel dominando Já liga o quê? O mod em turbo Tem na área ali só o Speed Ele tá na primeira trave Então carrega mais um pouco Marcação ali Calvo Nel foi pra lá Foi pra cá Vamos tocar Deu um bolão pro Loirinho É, tocar aqui, mano No PS2 Mano, tem que ser um toque Onde não tenha ninguém realmente Se tiver ali marcação Se tiver ali marcação Sempre vai perder, né? A gente toca A jogada acaba Recebe, moleque Vamos abrir a jogada, ó Bom passe aí do Calvo Nel Acompanha Já dispara Vai, vai Loirinho Vai Loirinho Mete essa Tocou bem Bem demais Calvo Nel tenta achar espaço aqui Marcação de dois Sempre em cima dele Mas aí ele já freia Já bota na frente A velocidade tá Um fire pra gente Abrimos jogada aí No camisa 3 Felipe Jonathan Vamos encostar de novo Pra receber essa E recebeu Do jeito que ele adora Puxou Agora no R2 Colocada Aí Que frangaço Que frangaço Do goleiro Do Pauleiras É gol Do Calvo Nel Pode ser o gol Que a gente tá tirando Muita diferença De oito Tá caindo pra cinco Ah, véi Merecia o gol Merecia Mas foi um frangaço Que frango histórico Do Everton Dá uma ligada A bola no meio Do gol, moleque Mas bem no meio A gente segurou o R2 Pra ir colocado Ele acertou a mira Mas não o canto Já vamos pro segundo tempo Procurando o ataque Cruzamento Era ali na boa Mas a marcação Tava ligada Calvo Nel pede Já vai Já vai Quem vem junto Vai Gustavo Gomes Ficou na saudade Calvo Nel Preparou a bomba Que chute forte Dessa vez O Everton pega Vamos encostar aqui Pra uma bola curtinha Só manda Manda pro pai Manda pro pai Ele não quis tocar Ele não tocou De jeito nenhum Mas aí a jogada Foi até boa Levantamento Aí pro nosso Loirinho Camisa 18 Tem bola tocada Calvo Nel Protegeu Speed Mendonça Na sobra Tentou ali No Loirinho Vamos encostar de novo Bola pra ele Bate 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 Bateu bem Mas não foi no gol É o Marchand Nosso Loirinho Com certeza É estrangeiro Ele recebeu Um presentaço Dava pra ter caprichado Um pouquinho melhor Mas tinha uma marcação Em cima Lançamento ali Vamos lá Calvo Nel Vamos lá Garoto Já dispara ali Marcação Tá em cima Gustavo Gomes Chegou Dois Três Jogadores Quatro Do Palmeiras Não adianta Não adianta Quando a canhotinha Tá afiada Esquece Moleque Calvo Nel Mete o segundo Lançamento Veio na moral A gente encarou Os dois marcadores Puxamos ali Pra beirada E quando deu espaço Pai Só deu aquela Traulitada No cantinho Pra meter Mais um O segundo Da feira 2x0 Pra cima Do Verdão E aí A gente sai Cansado Pra entrada Do Marcos Leonardo Ficou realmente 2x0 A gente foi eleito O craque Do jogo 7,5 A nota Porém A gente tá bem Cansado E vamos agora Pro jogo Contra o Sevilha Valendo o empate Já que a gente Venceu o primeiro Por 1x0 Já no campeonato Brasileiro Essa vitória Nos encostou Realmente E o Flamengo Inclusive Passou o Palmeiras A gente tá 6 do líder Flamengo E 5 do Verdão Já autoriza o juizão Bola rolando Parece que O jogo Tá sendo No mesmo estádio Campo neutro As duas partidas Falta pro Peixe Bola na frente Vai sobrando É nossa Só abre Só abre Esse jogo Sozinho Ele mandou por baixo Marcação de Sevilha Tava atenta Mas ainda tem o Peixe Vamos encostando Calvo Nel Na linha de fundo Rente a lateral Nada Vamos puxar pro meio Puxei errado Mas briguei Tomei Valeu a raça Valeu a vontade Recebe mais um Calvo Nel Marcação ali Tá aqui Tá carimbando Pra lá e pra cá Vamos tentar esticar Essa bola Na outra ponta Já encosta O Calvo Nel Pede ela Carrinho na bola Foi na bola Mano Eu acho que era Falta Bola tocada Vai ser agora Calvo Nel Tinha mais um cara ali Eu achei que não tinha mais ninguém Bola recuada Pro goleiro Olha o presentinho Bate pro gol Bate pro gol Bate Camisa 4 Bota lá dentro Pra eliminar o Sevilla Agora é só uma virada Pros caras Classificarem Raniel Bota lá dentro Tá com a 4 Mas eu fico sempre Com preguiça De mudar a numeração Deixa ele pra 4 mesmo E termina o jogo Classificados Gol do Raniel Ali 1x0 Também foi lá Caras Estamos nas quartas De final Da Sul-Americana E vamos encarar O time do Tottenham Já tá carimbado Já tá certinho O time do Tottenham Eliminou o Arsenal No 5x4 Jogaço 3x2 No primeiro E 2x2 No segundo A gente tá mal Na artilharia Da Sul-Americana Mas vamos lutando No brasileiro Estamos a 6 pontos Na classificação E na artilharia Estamos a 3 gols Do Flaco Lopes A gente meteu 2 Contra o Palmeiras Já chegamos junto Vamos ficando por aqui Então O próximo episódio Tem muito mais Manos Tamo junto E até a próxima Lembrando Cara Que eu não falei Pra vocês ainda Mas o Calvo Nel Já cravou Que sim Ele vai sair Do Santos Ao fim dessa temporada E não sabemos Qual será o destino dele Vai ser ainda No futebol brasileiro Provavelmente Comenta aí embaixo O que vocês acham Mas é a nossa Segunda e última temporada No Peixe O que vocês acham O que vocês acham